E a festa de abertura da Casa Coro Paraíba foi tão boa que nós dedicamos um segundo bloco. Confira! Pois é, segunda parte da cobertura da festa de abertura da Casa Coro Paraíba 2018, nesse quadro DA especial, Casa Coro Paraíba. Ao meu lado, Sandra Moura, que não podia faltar nem nessa festa e nem na Casa Coro Paraíba. Sandra, é um prazer estar aqui. Um prazer todo meu, minha querida. Quero dizer que o momento hoje é de celebração, né? Porque a gente precisa celebrar os grandes feitos pelos arquitetos e todos os colaboradores e todos os fornecedores. Eu acredito que a Paraíba está de parabéns, porque na realidade nós temos aqui uma soma de grandes talentos e de pessoas que são guerreiras, destemidas, que levam e trazem conceitos contemporâneos, diferentes, diferenciados e verdadeiros lançamentos para o Casa Coro Paraíba. Eu acredito que as pessoas que visitam o Casa Coro Paraíba devem ficarem surpreendidas com o que vão encontrar aqui. E aqui ao meu lado o Eduardo, da Tintas Coral, do Market, né? Que está aí prestigiando a festa e tenho certeza que está gostando bastante. Temos muito que celebrar, né, Eduardo? Então, nós temos muitas cores dentro da amostra Casa Coro Paraíba. Tem muito que comemorar mesmo, né? Porque como o próprio nome fala, a Casa Cor, então está trazendo muitas cores da nossa cartela, né? A gente que está aí colorindo o Brasil todo, com nossas tendências, nossos produtos. E aí a Casa Coro Paraíba está linda, né? É uma amostra que veio realmente renovando com esse conceito sustentável, com cores limpas, né? Os arquitetos super satisfeitos com o atendimento do Mundo das Tintas, né? Que é o nosso parceiro regional aqui na cidade. E é um sucesso, né? Eu acredito que vai ter várias visitas, né? Vão ter vários trabalhos que vão ser realizados durante toda a amostra da Casa Coro Paraíba. Pois é, hoje é dia de festa, a Casa Coro está apenas começando, tem mais de 40 dias ainda para as pessoas visitarem. E é isso, eu particularmente estou encantada com essa Casa Coro. Vamos convidar essa turminha lá para vir visitar? Então, não percam, né? Essa edição está fantástica, realmente está super inovadora, com muita tendência, com alguns efeitos protagonistas da cor, né? Trazendo todo um ambiente mais confortável para vocês. Então, venham-se embora e participem aqui da Casa Coro Paraíba. E nós dois aqui vamos comemorar e celebrar. Beijo para você, vou circular, mas eu volto já. Pois é, gente, a noite uma delícia. A festa estava tão boa que renderam dois blocos. E eu não podia deixar de encerrar sem falar com o César Revoredo, um dos responsáveis, um dos franqueados, Casa Coro Paraíba. César, eu acho que hoje é o momento ufa, né? Esse é o momento, talvez o momento mais marcante, né? Mas nós temos 46 dias aí pela frente para fazer isso aqui, o grande sucesso da Paraíba esse ano, né? Eu acho que temos um caminho aí, uma responsabilidade muito grande, mas que nós vamos cumprir com bastante afinco, com bastante garra, né? Mas eu acho que não vai ser tão difícil também, né? Porque o espaço está tão prazeroso, está tão lindo, né? Está tão inspirador, que eu acho que todo mundo vai garantir uma presença muito grande aqui. Eu que acompanhei meio que de perto, né? Essa labuta, porque não é fácil, é transpiração, é inspiração, mas é muita transpiração. A festa, a abertura, né? Eu acho que é a concretização do sonho, a concretização da realização. Saiu do papel e agora está aí. Eu acho que é exatamente isso. E a casa cumpre um papel que é fundamental de ser o grande laboratório da criatividade, do talento. E isso é o que a gente vai encontrar aqui. É uma superação cada vez maior, né? Da própria atuação do profissional. E chegando nos limites assim, não é? Nosso quadro D.I.A. Decoração e Arquitetura Especial Casacor Paraíba 2018 vai ficando por aqui, né? Mas eu vou voltar mostrando cada ambiente, conversando com cada arquiteto, mostrando cada conceito, enfim. Beijo pra vocês, parabéns. Vamos celebrar, bora? Vamos celebrar. Adriana, que festa linda, não foi mesmo? Maravilhosa, gente. Arquitetos, decoradores, fornecedores, convidados especiais. Uma noite, assim, super mágica. Realmente a altura da Casacor Paraíba, que tá lindo, com ambientes maravilhosos. Pois é, aproveita e faço convite pra você que tá aí e vir aqui visitar a Casacor, né, Ricardo? É isso aí, até 4 de novembro aqui no Tambaú Hotel, sempre das 16h às 22h. Venham porque realmente vale a pena, tá muito lindo, tudo perfeito. Maravilhoso. E com essa matéria vamos ficando por aqui, mas sábado que vem tem mais, às 12h30h aqui na TV Tambaú. Mas a gente volta, né? A gente volta, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas vocês podem nos seguir também nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e no meu pessoal, anota aí, arroba Ricardo Castro, underline. E o meu, arroba Adriana Bagno. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até sábado. E aí E aí Obrigado.